Chegou a hora, hein? O Lula precisa dizer logo de uma vez quem é que vai para o Supremo Tribunal Federal. Membros importantes do governo têm dito aí que isso não é prioridade, que dá para esperar mais um pouquinho, mas a real é que chegou a hora, né? As apostas se concentram no Cristiano Zanin e agora o nome dele começou a parecer ainda mais certo. Cristiano Zanin é um homem que atuou como advogado do Lula durante a Lava Jato, é reconhecido pelos seus pares como um bom operador do direito, né? Destaque no mundo jurídico brasileiro e um homem de muita paciência, tá? Mas é advogado-presidente. Daí às vezes fica chato de indicar o advogado para o STF. Mas é um homem de muita paciência, sabia disso? Uma vez ele estava no aeroporto, cara, e se revelou um monge budista. Hein? Vagabundo. Aqui, ó. Do meu ladinho aqui, ó. Como pode, né? O cara ficou rompendo tanto assim, ó. Se perguntarem, Zanin, você tem estabilidade emocional para ser ministro do Supremo? Você só saca o celular do bolso e mostra esse vídeo, ó. Vagabundo aqui, ó. Hein, safado? Olha aqui, ó, para a câmera aqui, ó. Dá um tchauzinho aqui, ó. Safado. Com vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. Olha. Aqui, ó. Safado. Você veja que nem diante de uma ameaça claríssima, meter a mão na sua orelha, esse homem perde a concentração ou a sua disposição de colaborar com o meio ambiente, porque ele usa apenas uma folha de papel. Não se desequilibra, não se desequilibra, não tira duas nem três, tira uma folha de papel, mesmo nesse momento. Tem vergonha, não? Tem vergonha pelo seu país? Safado. Como que você anda na rua assim, ó? Olha pra cá, ô safado. Tinha que tomar um pau de todo mundo que estava andando na rua. Aí ele vai ali, ó, para o funcionário no aeroporto, não tenho certeza se é uma segurança, né? Diz, dá uma olhadinha aqui, na maior calma do mundo, ó. Na maior calma do mundo, né? Fosse você, como você agiria nessa situação? Você conseguiria demonstrar essa frieza? Aliás, essa frieza aí, ela é muito frequente nos homens próximos ao poder, né? É verdade. O Flávio Dino tem alguma coisa a dizer aí sobre o Zanin. As apostas se concentram no Zanin. Falando de assunto novamente, assim, eu sei que não é o papel do senhor indicar o próximo ministro do STF. Entrevista concedida ao Metrópolis. Que vai substituir o ministro Lewandowski, mas enquanto ministro da Justiça, ex-magistrado, eu queria saber, assim, qual que é o perfil que o senhor acha que tem que ser esse novo ministro, independente de quem seja? Em primeiro lugar, cumprimento e compromisso com a Constituição. Em segundo lugar, coragem cívica. Em terceiro lugar, conhecimento técnico. Em quarto lugar, reputação. Uma pessoa que seja, tem uma reputação jurídica, sólida. Acho que a soma dessas virtudes cívicas define a escolha do presidente da República, que é submetida ao Senado. Há ótimos nomes, ainda bem no Brasil, você certamente consegue identificar dezenas de nomes, homens e mulheres que preenchem esses requisitos. E aí entra o tempero da chamada discricionariedade política, que por força da vontade popular cabe ao presidente da República. Então ele tem uma margem de escolha dentro desses critérios. Vamos aguardar a decisão do presidente Lula, mas tenho certeza que, diante dos nomes que são veiculados, será um ótimo magistrado para a nossa Suprema Corte. O presidente Lula pede conselho sobre isso para o senhor? Ao modo dele. Em vez em quando ele especula, indaga, às vezes de modo muito indireto, porque, de fato, a escolha para o Supremo é uma escolha muito própria do presidente. Nós temos um processo jurídico formal estabelecido em relação a outras instâncias do Poder Judiciário, em que há formação de processo, dossiês, eu colho opiniões e levam ao presidente da República. Mas, em relação ao Supremo, é claro que a escolha, eu diria, exclusiva do presidente da República e do Senado, a quem cabe examinar essa escolha do presidente. Ele mencionou o Senado porque o Senado tem a responsabilidade de sabatinar o nome indicado pelo presidente da República. Ana, está aí, então, o Flávio Dino falando sobre os critérios que norteiam a escolha de um novo ministro para a Suprema Corte. O Lewandowski é o cara que tem que se aposentar para chegar a um homem novo lá, já pendurou a chuteira, já vazou, agora está todo mundo esperando a posição do Lula. Aí nós ouvimos o Dino dizer assim, ah, o Lula até me procura para falar desse negócio, mas ao modo dele. Na sequência dá a entender de que o Lula vai ali, Ana, captar sugestões. Quer saber, através do Dino e de outros, quem recomenda o quê? E há uma campanha mesmo por essa vaga. Não tem jeito. O Zanin está em campanha, outros nomes aí estão em campanha e têm outros apoios. Ministros do governo Lula têm ficado muito à vontade para dizer o que querem e o que não querem nessa nova vaga do STF, Ana. Olha, primeiro, sobre a calma do Zanin ali. Você mencionou que essa calma costuma é corriqueira, assim, daqueles que estão perto do poder. E, de fato, a calma é que só uma pessoa que não precisa pagar o advogado para processar o idiota ali pode ter, né? Ele só está calculando ali o valor da indenização. Quanto mais o cara fala, o cara ameaça bater nele, ele já... Ele certamente já está recitando, assim, os termos do processo na cabeça dele. A ameaça, ameaça de violência. Não, chama outras pessoas para ameaçar também. Com o hemisfério do cérebro, ele ouve a ameaça. Com o outro, ele já calcula quanto ele pode pedir. Você acha que é isso? Tá bom. Eu acho que sim, né? De alguém que não está... Não, muito esperto. Eu não sei se eu teria essa frieza toda de, pelo menos, não chamar o cara de idiota, né? Mas, né, fiquei impressionada com a calma dele mesmo. Agora, sobre a indicação do Zanin, tem alguns pontos, né? Por um lado, você poderia traçar uma linha argumentativa de dizer, Olha, é desconfortável, né? O cara foi advogado do Lula e vai ser indicado e tal. Mas, por outro lado, está tudo bem o Bolsonaro indicar alguém terrivelmente evangélico. Por que uma coisa pode e a outra não? Eu não gosto muito dessa linha argumentativa, porque entra mais ou menos na mesma linha do E o Lula, hein? E o PT? Sabe aquela coisa meio comparativa, assim. Por outro lado, isso também pode ser um dos pesos nesse julgamento. Qualquer indicação que o Lula fizer vai ser questionada, né? E vai ter seus poréns e vai ser acusado de estar favorecendo o Lula, enfim. Aí é questão de calcular também o quanto que vale a indicação do Zanin mesmo, né? E o quanto ele confia no Zanin. Que ele sabe que vai fazer um bom trabalho e não vai aloprar lá dentro. É mais sobre isso e também, eu diria também, e se ele tem outro nome mais viável para indicar. Essa também é uma questão, porque muito se fala. Mas e aí? Quem seria se não o Zanin, né? A medida em que outros nomes se ponham nessa corrida, talvez a coisa ficasse um pouco mais fácil. Mas enquanto é só uma questão de, ah, vai ficar ruim indicar o Zanin, vai ser o Zanin. Se não tiver nada que se levante, né? Normalmente a gente não anuncia nada aqui. É difícil de encontrar alguma coisa que dê para anunciar sem muita dor no coração, né, cara? Mas é diferente com o ICL. Dá uma olhada. É muito curso por um valor mensal que é muito baixo. Dá para aprender, sei lá, de italiano, Excel e espanhol, passando por robótica. E esses são só exemplos aleatórios que eu estou coletando aqui enquanto converso com você. Sei lá, economia comportamental é muita coisa. E é muita coisa com um nome muito foda. Que tal o Gessé Souza, Leonardo Boff, a Marilena Chaui, o Noam Chomsky, o Miguel Nicoleles? É impressionante que os caras tenham conseguido juntar toda essa galera. São mais de 2 mil horas de cursos online, em vídeo, com alguns dos maiores nomes que o Brasil e o mundo podem oferecer em cada área. Quanto custa? Olha lá, ó. A partir de R$ 47,00 mensais. E claro, clicando nesse link que está aí na tela, também vai estar fixado nos comentários, você ajuda o Meteoro, porque aí pingamzinho aqui para a gente. Então, avalie as suas possibilidades financeiras com muito cuidado e se tiver como, invista em educação. Dá uma olhadinha lá nos cursos do ICL, considere dar uma ajuda aqui para o Meteoro, mas claro, só se você quiser. Valeu!